Ah, quando estou sozinho A noite faz e eu penso em você Não sei por que isso foi acontecer Só sei que hoje estou aqui sozinho Dói em mim lembrar das noitadas que a gente passava Saia de manhãzinha, voltava de madrugada Imagina aí o que aconteceu E valeu, tanta gente tava junto Me amava todo segundo Chegou até a perder E nunca na vida ia me esquecer Olha aí Me deixou sozinho aqui nessa cama Passou algum tempo, vem disse que me amam E que ainda eu sou seu amor Não quero viver novamente Só mexe o amor que é só fingimento Você só brincou com os meus sentimentos Magoou o coração por dentro Puxa o coração por dentro Onde é São Felipe Alvim É pra falar de amor Olha aí Me deixou sozinho aqui nessa cama Passou algum tempo, vem disse que me amam E que ainda eu sou seu amor E que ainda eu sou seu amor Não quero viver novamente um amor Onde é só fingimento Você só brincou com os meus sentimentos Magoou o coração por dentro 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 Amém.